oi galera e aí tudo bem com vocês estamos de saída agora vou lá na prefeitura que eu recebi uma cartinha da prefeitura eu vou lá ver o que a prefeitura quer conosco conosco está escuro está iluminado está muito claro está tudo acabei de limpar a casa nossa hoje foi puxado foi aquela limpeza pesadona ela fala e vamos ver como é a lala reage a esses brinquedos de papelão galera olha de papelão esses brinquedos a gente ganhou lá na agência onde a gente comprou o carro para as crianças brincar na hora do entretenimento e trouxemos para casa e aí montamos acho que ela vai rasgar tudo sei lá e bora lá na prefeitura com a gente vai na rua entra nessa cadeira e capô eu estou aqui na prefeitura galera com certeza não vou poder filmar lá dentro depois eu mostro pra vocês um pouquinho aqui do lado de fora da prefeitura da minha cidade beleza vou lá ver o que eles querem vamos lá ver a água vem vamos lá ver a água lá vai pegar o chapéu neguinha ai 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 olha o sacanário follow o casal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem de várias caras de gato, olha aí Olha os gatos Quem gosta de gato, né? Olha que bonitinho Achei muito fofinho E a gente tá aqui agora Eu ia comprar outro cofre, mas eu não vou comprar não Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha esse aqui lá em casa? A Lala já tá com outro cofre enchendo, galera Aí eu vou usar esse daqui que tá lá em casa mesmo Eu ia comprar esse daqui, ó 300 mil ienes Já encheu o cofre, né filha? Fala aí Já encheu, mamãe? Já encheu? Tamo aqui na loja de um dólar Aqui dando uma voltinha, ó lá Tá pirando, tá pirando as ideias É um só que a mamãe vai comprar, tá bom? Viu? Fala pro papai É só um Então, galera, saímos lá da loja de um dólar Fomos na prefeitura hoje Eu vou explicar pra vocês hoje como que funciona Aqui no Japão não tem esse negócio de bolsa família Aqui tem ajuda do leite da criança E eu fui lá na prefeitura ver sobre isso Chegou uma cartinha aqui em casa pra mim E era pra mim lá atualizar os dados Então eu tinha que levar o passaporte do marido Tive que levar o Zayroka do documento de identificação Tive que levar, deixa eu ver mais Tive que levar o Shakai Hoken Que é o seguro de saúde dele E os documentos da Lala também Aí eu levei lá, já preenchi, beleza E a Lala vai receber a ajuda do leite De 60 mil ienes No dia No dia 15 Desse mês ela recebe 60 mil ienes É uma grana legal, galera Dá pra comprar umas coisinhas pra criança Da hora De 4 em 4 meses vem essa ajuda da criança É uma ajuda legal É um dinheiro que você, tipo, não conta E aparece Olha a Lala Hoje é aniversário dela Ela tá completando 1 ano e 6 meses E eu vou fazer um bolinho Como sempre faço, eu vou fazer um bolinho E eu vou lá na farmácia agora Comprar uns bichinhos Pra poder colocar aí em cima do bolo Né, Lala? Lala, umedetou, filha A mamãe te ama, viu? Eu te amo Eu te amo muito, tá? E o que você tá fazendo com a caminha da gata? A gata tá aqui, ó Olha, era pra mãe dar banho em você hoje Né, fedida? Hã? Vamos lá na farmácia? Vem aqui, vem Não, não Lala Lala Casa dos outros aqui no Japão Não tem portão Olha lá Ela fica invadindo a casa dos outros lá Ela não pode invadir a casa dos outros, mano Não pode invadir não aí Não tem portão não, galera Não é igual no Brasil não Os murão Não tem no murão alto não É só cerquinha Só pra dividir, só Tem umas que nem tem Hã? O que? Hã? É, não tem esse bagulho não aí Esse bagulho de murão De proteção aí Gastar dinheiro com concretão Muro de arrimo Mas não sei o que Não sei o que Lá Isso não, né, Lala? Hã? Dá um salve aqui Dá um salve aqui pra galera Você tá fazendo quanto tempo hoje? Um ano e seis meses Um ano e meio Oxi 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 Baianinha bonita da mãe Vem aqui, vem Ó Esse aqui, ó Ó Esse aqui, bonitinho Esse Ai, que bonitinho Olha Neném, ó Ó Ai, que bonitinho Filho, olha Olha Dá pra levar quatro Tama aí Vem, ó Ó Vem, mamãe, vem. Vou comer aqui o melhor chocolate do mundo. Não vou te dar, não. Babá? Não, não. Fomeu. Vovão? Você escolheu esse aí? Agora você vai ficar chupando esse aí. Eu vou comer chocolate. Hummm. Hummm. Você quer um pedaço? Quer? Quer? Um pedacinho? Aqui. Pega, calma aí, dá. Ai, caiu. Hummm. 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 Olha as rosinhas que a vovó deu, ó. Olha que linda. Hummm. 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 E o ratinho, filha. Olha o ratinho dinossauro, olha. Hummm. 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 E agora que o rato tá sem rabo, como é que faz? Hummm. 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 Tá babando aqui só, né, nega? Tá sem rabo, vamos encaixar aqui, ó. Hummm. Hummm. Olha aí, seu ratinho aqui. Até comprei na loja de um dólar, mas não foi um dólar, viu, foi dois dólares. Achei bonitinho, uma gracinha. É. Ih, você vê aqui que o papai montou pra você? Hummm. 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 Você é boazinha? Você vai dar pra ele? Você tem que comer o bolo, gorda? Você tem que comer o bolo, gorda? Comprei esse chocolatinho aqui. Vou fazer os ovinhos do dinossauro, olha. Vamos deixar aqui pra fazer os ovinhos do dinossauro. O dinossauro faz por trás, né? Então tem que ser por trás, né, filho? Olha que bonitinho que eu achei. Olha que bonitinho que a mamãe achou pra você, ó. A gente já tá destruindo a festa. Vamos ver o que ela vai fazer. Já tá desfazendo tudo a festa, menina. Nem começou a festa ainda. Ó, todos esses bolinhos aqui é da Laís. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Pra Laís nada! É tudo! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É hora! 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 Cocô? Você está comendo papel? Só que você tem que vir aqui pertinho, senão vai cair tudo no chão. E você também, Dona Noizinho? Vem aqui pertinho, vem. Nossa, isso aqui, eu dei a gente inteiro na boca. Deixa eu mais experimentar isso aqui. Gostar de um chocolate, hein? Hummm, gostoso. Gostou não? E amargo? Recheado. Olha aqui. Eu pensei que foi recheado. Hummm. Gostoso. Bom, né? Hummm. Galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, também deixa um like. Um beijo para vocês. Comenta aí embaixo o que você está achando dos vídeos. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Bye, bye! Bye, bye! Tchau! Tchau! Tchau!